Boa tarde a todos! Sejam muito bem-vindos ao nosso Conexão Social. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para todos nós. Nós vamos falar sobre a saúde dos cabelos, falar sobre a queda, o uso de químicas e todos os cuidados necessários para manter os fios saudáveis e bonitos. Afinal, dizem que o cabelo é a moldura do rosto, nosso cartão de visitas. Eu acredito muito nisso, viu? Bom, segundo pesquisas, mais de 40% das brasileiras estão insatisfeitas com o seu cabelo. Será que você que está nos assistindo agora é uma dessas pessoas? Pois é, se você for, prepare-se, porque hoje você vai aprender com o maior especialista em medicina capilar do país, porque para falar sobre esse tema tão importante, eu tenho a honra de receber um expert no assunto. Ele é médico, tricologista, presidente da Sociedade Brasileira de Tricologia, titular da Sociedade Italiana de Tricologia e também fundador do Instituto do Cabelo. Ele é o doutor Luciano Barsanti, mas também ele é muito conhecido como doutor Cabelo. Seja muito bem-vindo, doutor. Que alegria te receber aqui no nosso Conexão Social, viu? Olha, Ionice, o orgulho e a honra é toda minha, porque esse programa faz acontecer, passa informação, passa utilidade pública e isso me dá uma alegria muito grande. Além de tudo, ter uma entrevistadora com o cabelo bonito desse aqui, para mim é um descanso nesse dia aqui, viu? É um descanso muito agradável. Obrigada, o senhor sempre muito gentil, além de ser uma pessoa extraordinária, que a gente sabe que tem feito um trabalho maravilhoso, transformando a vida das pessoas, não só na aparência delas, mas na autoestima, né doutor? A gente sabe do quanto é importante a gente olhar no espelho e gostar do que a gente está vendo, seja a nossa aparência, mas o cabelo compõe, como eu falei no começo, é a moldura do nosso rosto, né? E o senhor tem feito um trabalho de transformar a vida das pessoas, de humanizar isso, de fazer com que as pessoas tenham consciência do que elas podem fazer para cuidar do cabelo. E hoje a gente vai aprender muito aqui com o senhor, viu? Olha, é um prazer. E você passou um dado aí muito importante, onde você relata que mais de 40% das mulheres estão insatisfeitas com o seu cabelo. E nós devemos lembrar também dos homens. Esse assunto de hoje não é só específico para a mulher, mas é para o homem também, porque o homem se preocupa muito com o seu cabelo. E eu queria que você começasse falando, doutor, como é que nasceu essa sua paixão pelos cuidados dos cabelos, né? Porque quando o senhor começou, se formou como médico, o senhor queria escolher ali como seria atuar. E como é que nasceu e depois já começa também falando do Instituto do Cabelo? Porque aí você não se conformou de ser apenas o médico, hoje você tem uma rede que atua no Brasil inteiro. Olha, eu vou contar uma coisa aqui que eu nunca contei. Eu me sinto tão à vontade aqui com a Ionice, que eu vou contar para vocês quantos anos eu tenho de formado. Não quantos anos eu tenho, hein? Mas quantos anos eu tenho de formado. Eu sei que vocês vão fazer a continha e chega rapidinho lá. Mas eu tenho 43 anos de formado, 43 anos de medicina. E a minha formação básica como médico foi de intensivista. Eu fazia UTI no começo da minha carreira, neonatal, de bebezinhos. Com o tempo, eu fui vendo que existiam outras situações que deixavam as pessoas muito mais felizes. Eu vou dizer porque algumas situações clínicas na UTI, sabe, Ionice? Onde o bebezinho nascia, às vezes com 500 gramas, 600 gramas. A gente fazia uma luta gigante para que esse bebezinho sobrevivesse. E sobrevivia muitas vezes, graças a Deus. Mas nem sempre essa criança saía sem sequelas. E isso me deixava muito triste. Um belo dia, eu consegui uma pós-graduação no exterior. Aliás, eu vou explicar para vocês. A tricologia, até uma curiosidade, tricos em grego é fio. Então, tricologia é o estudo do fio. Então, aqui no Brasil, no mundo inteiro, a tricologia é uma especialidade focada no cuidado com a saúde do couro cabeludo e dos pelos. Como a própria palavra diz, trico, tricologia. E aí o senhor se encantou e falou, qual foi a idade isso? Isso. Os meus primeiros cinco anos foram como médico intensivista. E depois eu fiz uma pós-graduação no exterior. Até vou contar um fato engraçadinho, rápido, rápido, para não cansar vocês. Eu fiz uma opção para uma pós-graduação numa universidade no exterior, na Europa. Depois fiz nos Estados Unidos também. E quando eu cheguei lá, tinha a moça secretária ali que dividia as pessoas dessa pós-graduação. E como eu também tenho uma formação de geneticista, como genética, eu cheguei lá e perguntei para a moça. A moça, ela tinha assim um rareamento, assim, no topo da cabeça, sabe? Ela tinha pouquinho cabelo aqui no topo da cabeça. E eu cheguei lá e ela falou assim, olha, doutor, o senhor vai para que segmento? O senhor pode fazer estudo em inglês, né? O senhor pode fazer a medicina, a genética investigativa, tipo investigação de paternidade. E ela falou, olha, e crime também, criminal. E isso é muito legal, porque quem, a menina me contando, né? Isso é muito bonito, muito legal, porque quem coordena essa divisão é a Scotland Yard. Pô, e eu conheci a Scotland Yard do 007, né? Falei, olha, eu acho que eu vou querer fazer isso. Eu falei, e a outra coisa? Ela falou, olha, a outra coisa, eu não sei direito o que é. A menina, a secretária. Ela falou, eu não sei direito o que é. É uma coisa chamada tricology, que em português é a tricologia. Ela falou, eu não sei muito bem o que é, mas eu fui no médico. Estou com um problema no cabelo e eu não acho um tricologista. Eu falei, olha, eu vou fazer isso. Aí você já fez a sua escolha. E uma coisa que me deixou muito feliz durante esses anos. Agora, de Instituto do Cabelo, chegando no Instituto do Cabelo, nós temos, assim, a felicidade de estar completando 23 anos de existência, já com unidades espalhadas pelo Brasil, como você já bem disse. E uma coisa que eu gostaria de comentar com você, Ionício. A felicidade que a gente tem de ver a felicidade das pessoas em ter o seu cabelo de volta, ou melhorar o seu cabelo. Porque uma frase, quando é dos outros a frase, eu às vezes não cito. Eu não minto, mas eu não cito. Mas essa frase é minha. O cabelo nasce da alma das pessoas. Então, se você que está assistindo esse programa aqui, de informação, se você tem alguma coisa na sua alma que está te machucando, se você tem um conflito, se você tem uma tristeza, uma mágoa, uma perda, passou por uma violência, algo que te machucou muito, você vai ver que teu cabelo vai responder negativamente. Olha só. Então, agora, dadas essas apresentações, a gente já entendeu o quanto que o senhor vai nos ajudar aqui, viu? E eu estou ansiosa, e as pessoas de casa também, para a gente começar a aprender. Eu queria que o senhor começasse falando quais são os hábitos mais nocivos que a gente faz contra os nossos cabelos. Porque a gente também prejudica, né, doutor? Eu até vou inverter um pouco a sua pergunta, porque existem mitos em tricologia, em medicina tricológica. Então, pintar o cabelo deixa você careca ou faz cair cabelo? Não. Você pode pintar o cabelo. Aliás, um elogio que eu quero fazer aos cabeleireiros, que estão se aprimorando cada vez mais na sua técnica, no seu conhecimento e tornando os processos químicos mais seguros. O alisamento faz cair cabelo? Não. Você pode alisar cabelo. Agora, ah, doutor, e descolorir o cabelo, fazer luzes, pode fazer? Pode. Não há problema nenhum. Então, o que precisa ser respeitado é o intervalo entre os procedimentos. Então, se você vai alisar o cabelo, você alisa no mínimo, no intervalo de quatro meses. Nunca fazer, nunca, jamais fazer procedimentos concomitantes. Pintar o cabelo e alisar junto. E em todos os procedimentos, o seu cabeleireiro que é competente sabe fazer o teste da mecha. Não sei se você já conhece esse teste. O teste da mecha é utilizar o produto químico que será utilizado no procedimento numa mecha do cabelo. Se ele ficar como uma borracha, você não pode utilizar o produto. Outra coisa, evite de trocar o cabeleireiro, o profissional. Evite de trocar, de fazer trocas nos produtos químicos, nas cinturas, nos alisadores. Por quê? Porque quando você faz isso, pode haver uma incompatibilidade química. E assim, haver o chamado corte químico. Isso acontece muito. Isso. Não é a queda do cabelo, é a quebra do fio. Preste atenção nisso. Agora, o senhor recebe queixas frequentes lá, né? As pessoas te procuram, como o senhor disse, porque elas querem ficar com o cabelo mais bonito, mas também elas vão com vários problemas. Assim, pra gente saber os problemas que as pessoas têm, e até pra gente também evitar que a gente tenha, quem mais o senhor recebe lá? Olha, a maior queixa, estatisticamente, é muito fácil. Sua pergunta é muito interessante. No Instituto do Cabelo, o que há de mais frequente em queixa clínica tricológica, queixa clínica de cabelo, é queda. Então, o paciente chega lá e diz, doutor, meu cabelo tá caindo. Agora, precisa ver como é que o cabelo tá caindo. Se ele tá caindo de uma forma aguda, abrupta, de repente, e eu vou aproveitar e dar umas dicas pra você, que tá assistindo aqui esse programa de informação, o que você deve fazer e quando procurar um médico etricologista da sua confiança. Os sinais de alarme. Então, se você, homem ou mulher, tá lavando o cabelo, e tá cheio de cabelo no ralo do chuveiro, no box do chuveiro, na pia do banheiro, na escova, no pente, na fronha, no banco do carro, na mesa de trabalho, no teclado do computador, ou, eventualmente, até na roupa que você tá usando, é a hora de procurar o médico. E eu acho importante ainda lembrar uma coisa, aproveitar o seu programa aqui, lembrar da síndrome da Covid longa. A Covid ainda está aqui conosco, infelizmente. Então, nós temos a nossa experiência no Instituto do Cabelo, porque nós não fechamos na pandemia, por sermos um serviço essencial. Então, nós observamos que o paciente que teve o Covid lá atrás, lá atrás, em 2019, quando começou, final do ano, começo de 2020, pode estar apresentando queda de cabelo agora, porque o vírus inflama a artéria que leva sangue para o couro cabeludo, para o bulbo capilar, e o fio cai. Além disso, é muito importante entender que a queixa de queda de cabelo, muitas vezes, ela reflete um problema clínico importante. O hipotiroidismo, que é uma alteração da glândula tireoide, que é uma glândula que fica aqui. Quando ela funciona a maior ou a menor, o cabelo pode cair. Outra coisa importante, a alimentação. Então, muitas vezes, isso acontece muito em criança. A gente atende muita criança lá no Instituto do Cabelo, aonde ela não se alimenta bem. Tem uma verminose, que parece que a verminose sumiu da nossa... Ninguém fala muito. Ninguém fala mais... Sabe, Onísio, ninguém fala mais em exame de fezes, ou seja, o protoparasitológico. A gente ouve falar em ressonância magnética, mas ninguém fala em exame de fezes, que é um exame básico, que você pode descobrir se tem uma verminose e pode causar queda de cabelo. Olha só. Uma doença autoimune, como, por exemplo, o lúpus, a alopecia areata. Doutor, e quantos fios? Até quantos fios? Porque falo muito, até 100 fios. E eu fiquei passada. Um dia que eu te vi explicando, eu queria que o senhor falasse isso para as pessoas. Claro. Então, qual é o normal? Eu vou perguntar para você, que está assistindo o nosso programa. Vamos perguntar para eles, Onísio? Qual é o normal que vocês acham que é o suficiente ou o fisiológico na queda de fios? 50 fios, 100 fios, 200 fios, quanto é o normal? Não tem normal, porque depende da reposição dos fios. Não é um número absoluto. É um número que vai depender da equação entre perda e ganho. se você perde 200 fios e repõe 300 fios, não vai ter problema. É só você fazer a conta. O normal é perder 100 fios? Tudo bem. Faz a conta. São 3 mil fios por mês, 3 mil fios por mês, 30 mil fios por ano, em 5 anos você está careca. Então essa história dos 100 fios cai por terra, né? É a relação entre o que você ganha e o que você perde. Muito bom. Agora, doutor, eu queria que você continuasse falando das principais causas que cai o cabelo, porque você falou já algumas, mas ainda tem outras, né? Tem outras. Então, quando a gente falou da alimentação, a proteína é um elemento muito importante. Então você que é vegetariana ou vegetariano, radical, que não come carne, você tem que ter uma reposição da proteína. Então o radical não come ovo e também não ingere a proteína do ovo que é muito importante. Então se você é radical, uma opção é a soja que tem bastante proteína. Outra coisa também são as vitaminas do complexo B. Então quem é vegetariano, onde tem vitamina do complexo B? Nas carnes, nas carnes vermelhas. Peixe e frango não tem vitamina B, tem muito pouco. O alimento do leite, que é a vitamina A e D, são muito importantes também. E nós devemos lembrar de outras causas. As causas, como eu já disse, da alma do indivíduo, as causas psíquicas, psicogênicas, que são a anorexia nervosa, olha só, que ocorre muito em adolescentes. Muitos pais chegam no Instituto do Cabelo, eu acho até engraçado porque eles vêm carecas, o pai, chega que nem o Bruce Willis, aquele ator, careca, com o garotinho adolescente, 14, 15 anos. Mas eles vêm trazer o filho, olha que legal, eles vêm trazer o filho para que ele previna a calvície. Olha, que bacana. Só que eu quero tirar um pouco, não, eu quero tirar bastante a culpa dos pais, culpa entre aços, né, porque isso não é culpa de ninguém. O indivíduo, o paciente, tem o pai calvo, a mãe com pouco cabelo ou com uma calvície importante, ele vai ser necessariamente calvo? Não. Então, isso é um mito que nós vamos tirar aqui no seu programa. Que bom. Não é obrigatório que pai e mãe calvos gerem descendentes calvos, o gene salta gerações, é genético, mas salta gerações. Então, veja só, dentro disso, quando você vê hereditariedade, você pode prevenir, isso é uma boa mensagem que nós vamos dar. Você pode prevenir a calvície? Pode. Agora, como eu disse, não dá pra chegar no Instituto do Cabelo como o Bruce Willis e virar o Elvis. Não tem como. Sim. Entendeu? O quanto antes que são aqueles sinais de emergência, de alarme que eu passei no começo do programa, você procurar o seu médico de confiança, porque assim o seu médico vai lhe orientar, vai fazer um diagnóstico correto e um tratamento adequado pra sua patologia. Por quê? E tem um tratamento adequado pra isso, né? Tem, claro. Hoje nós temos recursos em tricologia muito avançados. Por exemplo, recursos não invasivos, sabe, Onís? Isso é muito importante. Porque a pessoa diz assim, ah, doutor, eu tenho medo de injeção, eu vou tomar injeção na cabeça. Não! Longe de injeção. Injeção só vacina. Viu? Existem os procedimentos chamados não invasivos, de alta tecnologia. Como, por exemplo, o laser de baixa penetração, que tem três ações. Ele é vasodilatador, chega mais sangue no bulbo, ele é anti-inflamatório, cuidando das dermatites, e estimula a produção de fios agindo na casa da energia da célula. A célula tem uma casa de energia chamada mitocôndria, é um gerador. então o laser age ali, age ali, chama-se fotobioestimulação e não dói nada. Só não confundir laser com essa luz normal, que são LEDs. O laser é uma luz amplificada, então cuidado você que compra coisas pela internet, que fica entusiasmado e compra aquele aparelho milagroso que vai resolver seu problema, porque aquilo não é laser muitas vezes, é LED. E o FDA... Que é usado para fazer fisioterapia. Fisioterapia, muito bem. Então o LED, ele é bom? É bom. Como anti-inflamatório, porque ele produz calor, mas ele não produz essas três ações que eu lhe falei. E tem uma coisa muito interessante que eu vou passar para vocês, porque me perguntam, mas doutor, eu vi na internet aí, sempre internet, sabe? Sempre internet. me dá até arrepio, é que vocês não estão vendo, porque está meu paletó aqui, mas quando eu falo Instagram, internet, eu fico arrepiado. E o que acontece? Ah doutor, eu vi na internet que tem umas injeções que a gente faz na cabeça, ou que tem rolinho com agulha, rolinho, Ionice, vende rolinho na internet com agulha para aplicar na cabeça. Então, isso gera uma infinidade de problemas e problemas graves. Você abre ali uma porta para a entrada de muita coisa ruim. Muito bem, você tocou no ponto, isso é um termo até que se usa médico, você abre a porta para a infecção, além de lesar as camadas inferiores, causando inflamação e atrofia. Quando atrofia, não nasce mais cabelo. Chama-se alopecia, que nós já falamos que é calvície, alopecia cicatricial. Aí você fala, bom, mas doutor, então como é que vai colocar o remédio lá dentro do couro cabeludo? Então, eu vou explicar para vocês rapidinho, é fácil, hein? No momento que você tem um procedimento chamado ionização, que é a troca de substâncias via iônica, e o que é isso? A palavra é difícil, mas o procedimento é muito fácil. Então, a gente aplica no couro cabeludo, é um dos procedimentos que a gente realiza no Instituto do Cabelo, a gente aplica nos cabelos e no couro cabeludo uma substância com ativos, ativos é um pleonasmo, mas são os ativos que agem positivamente no couro cabeludo e no bulbo capilar que produz o fio. Então, você aplica essas substâncias no couro cabeludo, essa substância tem uma carga iônica negativa, que chama-se ânion, e nós aplicamos um rolinho ligado num computador de carga negativa também, um ânion. A gente lembra lá da escola, o cátion e o ânion. E o ânion. Então, o ânion no couro cabeludo que é negativo, presta atenção que vai ter chamado oral, hein? Você tem o ânion negativo do ativo no couro cabeludo e você tem o rolinho negativo que passa no couro cabeludo. negativo com negativo, o que que acontece? Vai, responde aí em casa, responde. Negativo com negativo, repele. Então, a substância entra dentro do couro cabeludo, atinge o bulbo capilar sem injeção. Ah, sem necessário você lesar, fazer... E tem o estímulo também elétrico por microcorrentes, que é um estímulo, como eu já disse, via eletricidade. É um choquinho, não dói nada, é não invasivo. O paciente até dorme lá, entendeu? Por quê? Esse choquinho faz com que haja um estímulo da produção celular muito mais rápida. E um detalhe que vocês não sabem que eu vou contar para vocês. A célula do bulbo capilar, a célula que produz o cabelo, é a segunda célula do organismo que mais se multiplica em velocidade. Olha... Só perde para a célula do sangue. Então, o bulbo capilar precisa de comida, precisa de nutrientes, precisa de oxigênio, precisa de vitamina e precisa de chegada do sangue, de perfusão. Porque não adianta nada você ter tudo isso e não chegar ao sangue no bulbo capilar. Olha que explicação. E aí, te ouvindo falar, a gente fica pensando aquelas pessoas que maltratam tanto o cabelo. Você começou falando, né? E eu queria que você deixasse esse recado. As mulheres que gostam de prender o cabelo, de tracionar, de puxar, depois vem a química, aí às vezes já está faltando alguma suplementação. Como é que a gente vai ter cabelo, né? É um conjunto, né? Como é que a gente vai ter cabelo E outra curiosidade, eu estou falando todas as curiosidades aí, olha só, cada fio de cabelo, olha só, cada fio de cabelo, Ionice, é preso dentro do couro cabeludo por um músculo. Olha só, cada cabelo tem um músculo que segura o fio. Então, toda vez que se prende o cabelo, se faz aquela escovação forte, que se faz qualquer tipo de tração, esse músculo rompe. E eu acabei de falar na perfusão. Perfusão é a chegada do sangue. Então, esse fio, esse bulbo, quando você arranca o músculo, ele perde a perfusão, porque a artéria, ela é desligada do chamado pedículo, que é a base do bulbo capilar. Então, ali já não nasce também. Muito bem. Puxa vida, então vamos cuidar, né? Vamos cuidar dos nossos cabelos. E agora, doutor, a gente está chegando ao friozinho, né? Mudança de clima. E isso afeta o cabelo também? Toda vez que a gente chega no inverno, quando chega no verão, queria que o senhor ensinasse para a gente como cuidar do cabelo agora no verão. Nossa, essa pergunta também é muito interessante. A resposta é não. A mudança, eu vou ser bem objetivo, a mudança de estação afeta o cabelo? Não. Então, a mudança de estação não provoca mais queda. Agora, o que acontece é que o ciclo do cabelo é de aproximadamente um ano. Normalmente, em todos os hemisférios, norte e sul, portanto, não tem a ver com a estação, é o tempo da troca do fio. Ah, entendi. Então, a pessoa percebe uma queda maior. Agora, doutor, o que a gente faz para evitar a calvície? Tá bom. Você já falou várias coisas, mas hoje, quem tem um cabelo saudável e está naquela, graças a Deus, ela só quer mesmo prevenir a calvície e tudo mais, o que ela pode fazer? Procurar logo o médico. Essa é a dica principal. Quando você perceber esses sinais de alarme. Outra coisa que é importante nesse item que você colocou, nessa pergunta, evitar a automedicação. De novo, fuja de Instagram, fuja de internet, não tem magia em cabelo. Milagre, pode ser até que tenha, mas magia não tem. Então, fuja da automedicação, desses polivitamínicos receitados desnecessariamente. Ah, mas doutor, vitamina, o senhor acabou de falar que vitamina é bom para o cabelo? Vitamina é bom para o cabelo quando você come, quando você come bem, quando você come certo. Agora, ficar repondo vitamina sem necessidade, olha só, você pode ter uma alteração hepática, uma hepatite tóxica e pode ir para uns transplantes de fígado. Você não sabia disso. E aí, não vai nem ter necessidade de cabelo, porque às vezes nem vida tem. Outra coisa, doutor, você acha que o açúcar ou outro alimento, ele impacta também na saúde dos fios? Sim. Essa também é uma pergunta importante. Impacta sim. O açúcar, ele aumenta o teor de gordura no organismo e a gordura do couro cabeludo e da glândula sebácea. Então, o açúcar provoca um aumento da seborréia, que é o sebo produzido pela glândula sebácea, levando a uma inflamação chamada dermatite seborreica, que é sinônimo de caspa. Então, posso comer um chocolate, posso comer alguma coisa doce? Pode, sem problemas, mas com equilíbrio. Eu acho que a palavra chave, sabe, Onís? Nessa nossa conversa, é equilíbrio. Equilíbrio humano, equilíbrio espiritual, equilíbrio social e equilíbrio também na sua forma de lidar com as pessoas. Doutor, e aquelas pessoas que têm o cabelo muito ressecado? Aí falam, ah, porque é muito comprido, não chega a hidratação até as pontas. O que a gente faz para recuperar essas pontas sem precisar cortar, sem apelar para a tesoura, né? Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa colocação sua é muito interessante porque diz respeito à ponta dupla, aquele aspecto ressecado, aberto do fio. Então, o que acontece? Como a gente deve recuperar o fio? A gente não deve recuperar o fio, a gente deve prevenir que isso aconteça. E como é que a gente previne? Evitando excesso de descoloração dos fios, evitar o secador muito perto do couro cabeludo na temperatura alta. Então, você pode usar secador? Pode. A uns 30, 40 centímetros do fio na temperatura média. Agora, hidratar o fio ajuda? Ajuda. Eu vou dar uma receita para vocês de hidratação natural. Olha só. e custo quase zero. Olha, você pega o coco verde, você pega a água do coco verde, coloca dentro de um liquidificador, o conteúdo de água do coco dentro do liquidificador, pega a polpa desse coco verde, coloca junto com a água no liquidificador, bate durante um minuto, faz aquela polpa. Então, no liquidificador você tem a polpa do coco verde mais a água do coco verde. Essa polpa você vai colocar na extensão dos fios. Outra coisa, não faça nunca assim, assim, que você arrebenta o fio e acaba perdendo o músculo que eu falei para vocês. Que cada cabelo tem um músculo. Então, nunca faça assim, olha, para hidratar os fios. Faça sempre assim. Pode chegar pertinho do couro, não tem problema nenhum. Então, você aplica essa solução do coco verde, que eu expliquei para vocês, batido no liquidificador com a água, durante quatro minutos. Uma vez por semana, se você tiver cabelo liso. E duas vezes por semana, se tiver cabelo ondulado ou bastante sinótrico, que é o termo que a gente usa técnico para cabelo crespo. Eu queria que o senhor falasse sobre esse mito, que é, tem dois, ali ela colocou um, que é dormir com os cabelos molhados. E eu quero acrescentar outro, lavar o cabelo com água em que temperatura? Tá bom, rapidinho, olha, dormir com o cabelo molhado faz mal? Não. Agora, você tem que analisar, se você tem um processo de bronquite, de asma, uma alergia, um problema de micose no couro cabeludo, aí você deve secar o cabelo antes de dormir. Agora, o fato de dormir com o cabelo úmido, não há problema. O que não pode é dormir com o cabelo preso. A temperatura da água, ela tem que ser, eu vou dar um número, mas eu vou ensinar na prática como vocês fazem. O ideal é que você lave a cabeça com a água em torno de 27, 28 graus. Fala, doutor, eu vou entrar no chuveiro com termômetro? Não. Então, a dica é, você tem que passar frio na cabeça. Tem que sentir frio. Não pode ser aquele banho, o banho pode ser, mas eu digo, pode ser porque o dermatologista vai ficar bravo. Mas no couro cabeludo tem que ser frio. Água fria. Isso. Pronto. Outra coisa, os raios solares também prejudicam o couro cabeludo? Sim, muito boa pergunta e oportuna. O raio solar prejudica, pode dar o melanoma, que é o câncer invasivo, pode dar o carcinoma baso celular no couro cabeludo e é difícil de ver porque tem o cabelo. Por isso que você precisa consultar o seu médico e tricologista para que ele possa examiná-lo com os equipamentos, o scanner, o microscópio de tela e você pode descobrir. Então, a dica fala, como é que eu vou prevenir isso? Chapéu ou boné? Agora, preste atenção, esse chapéu normal não funciona. Você tem que usar o chapéu confeccionado com tecido de proteção 100% UV porque senão passa tudo. Olha, o tecido normal, esse tecido que a gente está usando aqui, filtra só 20% da luz. Bom, os homens têm que usar boné e os surfistas têm um gorro, viu? Tem um gorro que os surfistas eu atendo muitos surfistas lá no Instituto do Cabelo e o pessoal ah, doutor, eu não vou usar isso aí que é ridículo. Ridículo é você pegar uma doença que você pode prevenir. Então, para quem trabalha com essa exposição, não tem jeito. É fundamental, tem que usar. Tem que usar. E vocês moças elegantes como a Ionice aqui, vocês podem utilizar um lenço, uma coisa bonita, mas tem que ter o tecido 100% UV. Muito bom. Doutor, e para a gente finalizar, eu queria que você deixasse assim uma última dica para a gente, né? O que a gente faz para a gente sempre ter cabelos saudáveis? Você já falou várias, mas eu sei que você ainda tem mais um segredo. Tem. Eu vou dizer para vocês. Para vocês terem um cabelo saudável, fixe-se na sua alma, no seu espírito, na sua vontade de ser feliz. Viva com a sua família, aproveite os seus amigos, tenha momentos de prazer e viva em equilíbrio, como a Ionice já citou, a palavra-chave é em equilíbrio. Equilíbrio, equilíbrio de corpo e alma. Alma no sentido de psique, não só no sentido religioso. Tem equilíbrio, tenha realmente essa fixação de bem-estar da alma que o seu cabelo vai agradecer. Muito bom. Doutor, se você quiser deixar mais algum recado, você iniciou falando sobre a autoaceitação. A gente sabe que às vezes a gente vive numa sociedade que cobra demais, especialmente as mulheres, e às vezes o cabelo de uma pessoa, claro, não vai ser igual da outra, mas isso não quer dizer que não tenha beleza também. Queria que você deixasse essa mensagem. Preste atenção, aceite o seu cabelo, seu cabelo é lindo, é maravilhoso, aceite o seu jeito de ser. O homem, a mulher, sofrem pressões todos os dias, ainda mais aqui no Brasil, que precisa ter o corpo perfeito não procure a beleza a qualquer custo, porque esse custo pode ser a sua vida. Eu me coloco à disposição de vocês, por questões éticas, eu vou só dar o meu Instagram, que é o arroba dr Luciano Barsanti e qualquer dúvida que vocês tenham que eu não consegui responder aqui, eu terei o maior prazer de responder para vocês por via Instagram. Certo, o senhor também ficou de falar sobre aquela informação sobre o Formol, né? Ah, o Formol. E entra nisso também. Muito bem lembrado, viu? Muito bem lembrado. Rapidamente também. Um trabalho publicado no Jornal Nacional de Câncer dos Estados Unidos, pelo Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos, eu já estou falando nos Estados Unidos, porque não é que os Estados Unidos sejam o dono da verdade, mas são estatísticas bastante confiáveis. Então, vejam só, mulheres de ascendência afro tiveram 2,5 vezes mais, ou seja, mais que o dobro, meia vez mais que o dobro de Câncer de Útero, que é um câncer raro, por alisamento capilar contendo Formol. Então, preste atenção. A beleza é você como você é. A beleza é o conjunto do mensana, mente san em corpo são. Então, você é tudo. Aproveite o que Deus te deu. Deus é sempre maior. Ele sabe o que faz. tem a certeza disso, que você foi criado ou criada à imagem de Deus. Portanto, assuma o Deus que existe em você. Muito bom, doutor. Maravilhoso. Emocionante até, né? A gente está ouvindo isso de um especialista que tem mais de 40 anos de profissão e que tem feito a diferença na vida de milhões de pessoas aí. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Olha, de coração, eu fiquei até emocionado aqui de estar conversando com você, que é uma pessoa brilhante, com essa sua fala tranquila, deixa a gente tranquilo, porque a gente não está acostumado com câmera, mas a Eunice deixa a gente tranquila e pode transmitir o que interessa para vocês que estão assistindo a gente. Um beijo grande e um abraço forte para vocês. Obrigada, viu, doutor? Muito bom. E, gente, de verdade, a gente queria muito trazer essa mensagem, acredito que fez a diferença na vida de todos nós, todos nós aqui no estúdio, você aí de casa, a gente espera de verdade que isso salve a sua vida. Muito obrigada por sua audiência, pelo seu carinho de estar aqui com a gente todas as tardes de domingo, muito obrigada ao doutor por dispensar esse tempo, né, ele é tão ocupado e vem aqui com tanto carinho para trazer tanta informação que com certeza vai transformar e salvar a vida de tantas pessoas. Um abraço grande para vocês, quero te convidar para seguir o doutor, o Instagram dele vai ficar aqui se você precisar de mais informação ou quiser fazer uma visita lá para o doutor, me siga também, no próximo domingo a gente está aqui de volta, manda até para a gente aqui o que vocês acharam, se vocês querem que o doutor volte, a gente convida ele em outro momento que o assunto é extenso, né doutor? E obrigada, um grande abraço e até o próximo domingo.